Fala galera do canal Hooligan Play Games, o Draco e o Lubaz, aqui quem fala com vocês é o Hooligan, estamos aqui pra fazer mais um vídeo de World of Warcraft, o nosso querido canal E vamos explorar a Mega Mina, eu nunca fiz essa DG, então eu gravei esse vídeo todo especial pra vocês aqui Pagando o bico pra caralho, que eu nunca, nunca, se liga, se liga nos pull que eu fiz ali, eu nem tô jogando de tank, eu fiz pull, então se liga no vídeo aí Só lembrando que se você não for inscrito no canal, então aproveita e clica aí no inscreva-se, vem fazer parte da nossa família pra você não perder Os próximos vídeos de World of Warcraft, quem sabe alguma coisa que possa te ajudar daqui pra frente, beleza mano, então se você gostar também não esquece de deixar aquele like, é nóis, valeu Caímos numa DG aqui que eu nunca fiz na vida, mano, que coisa de doido, bonita demais, já gostei cara, que bonita Deixando o porto aqui, como é que chama? Mega Mina, Mega Mina, vamos fazer essa parada aqui, não tenho nem noção Mas vamos tentar dropar alguma parte do set, alguma coisa assim pra gente poder levantar esse level que tá 297 aqui E assim continuar a nossa busca por poder, por power, em Battle for Azeroth, beleza? Eu vou dar um daninha em área aqui, fazer aquele, esses bichos já vão vir pra cima de mim Ah, guerreirinho, guerreirinho já ficou esperto ali, paladino na verdade, paladino E aqui agora eu não sei se vocês sabem, quando a gente aumenta muito o dano pra cima dos mobs Ele já fica um puto com a gente, já deixa o agro do tanque e já vira no pescoço dos DPS Então a gente tem que meio que ficar um pouco atento com relação a isso Tá meio bugado aqui minha vidinha e tal, mas eu vou puxar aqui pra baixo E aí o target eu vou puxar mais um pouquinho só pra não ficar tão bugado assim Porque eu tenho um pouquinho de toque galera, eu tenho um pouquinho de transtorno obsessivo, compulsivo Pelas coisas bem organizadinhas Tô tentando achar uma interface aqui pra gente poder deixar a gameplay mais suave, mais fluida Então deixa nos comentários aí se vocês gostaram assim e tal Não vai dar pra ver muito bem quando eu mostrar os personagens Mas vai ser bacana, os personagens né, quando eu mostrar o meu personagem, meu set e tal Mas quando eu for mostrar alguma coisa importante pra vocês eu mostro no... Eu tiro a minha câmera, eu escondo a minha câmera e mostro Carai, vai da hora hein, já tem uns bichão aqui Pacificador mecanizado, one-on-one Vocês não tem noção como é que eu gosto dessas DG que tem uns bichos bem elaborados assim Ih rapaz, o bagulho tem shield Tem tudo Ontem eu fiz umas DG com a galera da guild O pessoal que tava no Discord também durante a live E acabou que dropou um item 325, cara Deixa eu ver o que foi, foi um cinturão 325, será que a gente consegue repetir a proíza nesse vídeo? Será? Seria bonitão hein Cara, que DG bonita velho Sensacional Vamos ver se a galera aqui vai conseguir fazer de primeirinha Se for, se der pra fazer de prima vai ser show Sem ficar waipando no caso né Temos 4 bosses Aparentemente eles não estão longe Pertinho, ó, pra você ver ó Dei um tapinha na boneca ali E a boneca já virou pro meu lado Essa goblínica O foda quando não limpa é que não pode se movimentar muito Movimentou O tanque já tem que tá ligeiro pra poder puxar o agro de novo Senão É wipe na certa Isso aqui porque tá no... Acabei de joinar né velho Se for heróico ou se for mítico Com certeza não pode ocorrer esse tipo de errinho aqui De push De pull Mas... Aqui tudo é tolerado A galera tá tudo aprendendo também Garanto que... Mas cara Muito interessante mano Muito interessante Tipo na cidadezinha dos goblins e tal Véi Que louco Só esperando No aguardo aqui desse Eu não posso... Ih rapaz Ele puxou a lateral aqui Tem uns bichos meio passivos aqui ó Esses de vida amarelinhos Se eu der um dano em área aqui Que é aquela chuva estelar minha E pegar nos bichos Mano Eles deixam de ser passivos E aí Eu queria ver se o tanque aguenta segurar Entendeu? Mas eu acho que Não vale a pena Correr esse risco Então eu vou manter meu DPS um pouco mais baixo E tentar matar só os bichos que ele puxa Porque eu sou mestre mano Eu taco chuva estelar Agro boss com isso Porque é uma... Se você for ver ó Por exemplo Vou apertar o botão da skill aqui É muito grande véi Se eu tacar aqui ó Algum dos bichinhos entrar na área da minha skill já era Eles puxam o bonde todo Beleza Limpamos Vamos só na maciota Aqui eu acho que dá pra eu castar uma skill em área hein Vamos ver se ele vai puxar ali É isso mesmo Aqui já deu pra aproveitar um pouquinho mais o meu dano É muito bom jogar de balance mano É muito gostoso Ficar castando lá da PQP As magias são bonitas Tenho que escolher um alvo É tudo Mas você tem que gostar também né velho Não adianta nada você não gostar de ficar nessa forma de galinha aqui Eternamente Eu não tava usando no começo não Tava jogando de balance mas jogando assim Só que quando você bota na forma de galinha Você pode ver ó Tem uns atributos ali De 10% a mais de armadura Não tem nenhum alvo Protege os efeitos Enquanto estiver na forma de galinha Os ataques o único alvo contra você 15% de chance De se tornar seu próximo golpe lunar É Instantâneo Próximo golpe lunar Fica instantâneo Cara Ou seja Você tem que ficar na forma de galinha Pra você poder ser feliz E vai puxar todo mundo Meu Deus do céu Vamos dar um Damaging area Ih o bichão vem em mim Ai meu Deus Desculpa Foi sem querer Correr pro lado do tanque Quando for assim mano Os bichos vier na loucura Pra cima de você Corre na direção do tanque O próximo dano em área Que ele der nos bichão Vai Vai ajudar a puxar o agro Pra ti Essas DGs aqui São um pouco Complexas Pelo que eu tô vendo Porque as dessa questão de Mechanics And De Pulse Mas tirando isso Tirando isso A beleza Nem se fala Preciso de um alvo O maluco injetou ali Rapaz Não vai ter sobrevida Mas não mano Escapou da morte uma vez Você não vai escapar de novo 20k 20k Eu quero saber Que hora que eu vou começar A bater o milhão Eu quero bater o milhão Não vai ter como Mais Tristeza do Jeca Deixa eu ver Cadê o boss Nossa o boss Tá lá na frente Provavelmente é aquele Bichão lá Ali Esse aqui não precisa agrar Beleza Aqui já deu um pulzito Cara Meu medo é ter alguém Dentro da casa ali E agrar Quando eu uso Esse tipo de skill Os malucos Não querem saber De ficar ali no meio Da área não Esquerem sair tudo Caraca Eu tô em terceiro No DPS O pessoal tá Me abandonando Tão me deixando pra trás Eu tenho que recuperar É um pala E um DK Na minha frente Tem que respeitar Não adianta Esses dois Tem que respeitar Porque são Eternamente fortes Entre expansão Sai expansão Não tem nem o que fazer Tem um Cara marcou um ali Provavelmente deve ser Um healer Vamos dar o target Nele aqui É o Jockey Mechanoid Vou dar um silence Aqui pra ele Não poder fazer nada Não tira ele do silence Não Já era Cara é muito bom Jogar assim Muito bom Quando a galera Tem um pouquinho Mais de noção Assim Não vai que nem um Bande de tarado Puxando tudo Quanto é bicho Louco Só quero meus itens Eu só quero um Levelzinho Sensa O bicho tá lá dentro Matar o Mecha Esse bichão aqui Castando o negócio Não é muito bom Também não Mata Todo mundo Outro puxa um shield Caraca mano Achei que tivesse agrado Jurei que tivesse agrado O boss agora Legal demais hein Sistemas ativados Vamos lá Vamos ver qual é Desse bichão aqui Primeira vez que eu tô matando eles Eles Ele Vamos ver se Eita porra Hum Cuidado Algo me diz que tem que tirar aqueles negócios ali hein Ó O pessoal tá mexendo Ah Jogar a bomba nele Boa Interessante Uma coisa que tá bacana velho Nessa expansão É que até as DGs mais Tipo Essas DGsinhas aqui Que teoricamente não são raids Não teria que ser tão elaborada Elas tão Bem Mas bem Tipo Você tem que fazer ela do jeitinho correto Senão Não vai pra frente não mano Danos a essa unidade Que é vantagem aumentada Isso é interessante demais Porque a Blizzard tá focando mais na habilidade do jogador Ao invés de focar só No Tipo Na gameplay em si né Cuidado Cuidado No O pessoal poder ver os cenários Ah Passei pela DG e vi Aí é bonita Beleza Mas não vou voltar mais Não tem mais o que fazer lá Então agora você tem que fazer várias e várias vezes Pra você aprender como é que é a mechanics Rapaz Quer parar de me dar um knockback? Tá Tá foda Cuidado Autorizada Sistema Simpanning Erro ao liberar M-m-m-m-m-m-m-m-m Irro ao liberar M-m-m-m-m-m Ih o cara já droppou um negócio 310 Oh meu Oh meu Ah Não veio A musiquinha Triste Mas é a vida Vamos ver se no próximo boss A gente tem um pouquinho mais de chance Deixa eu ver o que eles droppam Tá O Espanca a gente Artifichia já era aquela... Isso aqui é o que? Um pulso e um anel. Aqui é um cinturão e uma bota, ó. Se dropar a bota pra mim vai ser bom, hein? A beitinha dropa a capicha e a mão. E o Dagoberto ali dropa a cabeça, o peitoral e uma massa de... Cara, eu queria essa massa de uma mão, hein? Vai me deixar mais... mais fortinho. Vou começar a bater um pouquinho mais duríssimo nos bichos. Eita porra da minha área pra dar com pau. E aí, manos? O que vocês estão achando da nova câmera do joguinho? Quero que vocês deixem no comentário aí se vocês estão gostando da HUD, se vocês estão gostando dela mais clean assim. Tentei deixar um pouco mais de boa pra gente poder fazer, capturar umas imagens mais legais, ó. Tipo, vecenar. Olha essa lua, mano. Que doideira! É a lua que me faz transformar em galinha. Au! Cacarico! Nossa! A viagem é braba, mas nós é feliz. Não! Agora não pode se segurar. Ai, agora eu fudeu. Eu acabei de fuder o resto do rolê. Vou dar um boostzinho aqui e agora eu vou matar esses malucos. Não morre, tanque. Não morra. Cara, queria ir na maciota. A gente foi e agrou todo mundo, véi. Rapaz, rapaz, aqui o negócio é bom. Já liberamos o espaço todo. Pode puxar mais aí que o pai aguenta. E mesmo assim, ainda estou em terceiro no DPS. Os caras já estão batendo bem. Tenho que escolher um novo. Mantendo o raio, isso aí. Sai de mim. Estou meio concentrado aqui porque é a primeira vez que eu fiz essa baga... Estou fazendo essa bagaça, então eu meio que quero fazer um pouco mais certinho para ir aprendendo, né? Porque fazer só por fazer também não... não leva a nada, gente. Tem que ver como é que é eu meio que as mecaniques. Mecaniques. Olha que cenário bacana, não, véi. Será que aqui tem mais? Vamos lá, tanque. Você tem que puxar ali, né? Se você não puxar, a gente não consegue fazer nada. Ih, já puxou aqui atrás. Passou a grana. Que delícia, DPS em área. Eu vejo que eu dou um daninho um pouquinho maior e os bichos já viram em mim, mano. Eu já saio correndo para o lado do tanque, senão está tomando dano à toa. Está doido? Preciso de um alvo. Preciso de um alvo. O terror dos target dos casters é quando você está terminando de castar magia e ele fala preciso de um alvo. Eita, rapaz. Olha só, mano. Olha o sombreiro que dropou. Olha o transmog que dropou aqui, cara. Mas é malha, né? Vocês não conseguem ver porque minha cara está na frente. Pera. Deixa eu fazer um negócio. Webcam Frame aqui, ó. Se liga. Se liga. E dropou um tecido também, mas o tecido acho que é bobeira. Mas a ombreira é bacana. A ombreira é mara. Deixa eu voltar aqui minha face. Face. E dei um hit de 20k ali só para dizer que eu ajudei a matar esse bicho. Dkzinho está frost. Puxa. Puxa que é só alegria. Puxa. Esse tank é meio doido, velho. Em vez dele manter os bichos ali na frente, ele sai correndo que nem um condenado. Boa, digi, digi, digi. Vamos para o próximo boss. Será que vai rolar aquele drop? Esse aqui dropa a butina, hein? Se eu dropar a butininha, eu já estou feliz. 290 para uma 310 mais? Oxi. Seria bonito de se ver. Vocês estão invadindo o meu ser gerenteiro. Ai, meu Deus. Corre para onde? Corre para onde? Corre para onde? Corre para onde? Caraca. Já começou. Não fuja, garotinha. Estou com medo. Vou para a câmera demais de longe aqui que eu acho que eu preciso ver o que está acontecendo agora. Vou matar os... Os Zades. Tenho que escolher o malvo. O cara resetou, velho. A gente gasta boost e gasta tudo para resetar o boss. Oh, meu Deus. Agora diminuiu. Agora... Para que fazer isso, cara? Já estava todo mundo na luta ali mesmo. Todo mundo... Era só pegar os Zades e juntar nele e já era. Sorry. Falei para vocês que o tanque é meio estranho. Ele cata os bichos daqui e sai descendo o morro abaixo com os mobs, velho. Vocês estão invadindo minhas terras. Vamos prestar atenção no jeito que ele está tancando aqui. Cuidado. A terra vai devorar você. Vou tentar matar o Zade primeiro, rapidão. Que agora vai ser um pouco mais difícil. O tanque de Azeroth corre em suas veias. só falta ele ficar sumonando mais Zades e a gente mata e sumona mais. Mata e sumona mais. Liberte seu poder. Cuidado. Bom, beleza. Pulse ressonante. A terra vai devorar você. Próximo chamar Furitério. Morreu um DPS ali. Moscou morreu. Ele vai chamar o... Vou matar o Adjá. O pulso ressonante. E volta para matar o bichão. Ah, está tranquilo. Esse boss aqui é só focus on Neds e não ficar perto para não tomar aquela pancada gostosinha que a gente viu o outro DPS ele tomar. Segura. Nice. Segura. A bota, a bota, a bota. Ah, veio o cinto. Mano, o cinto eu já tenho. 320. 315. Oxe. Como assim se o Pound está falando que o 315 é melhor que o 325? Só porque ele tem um engaste prismático? Será? Mas eu acho que nessa altura do campeonato o E-Level para a gente é um pouco melhor, né? Vamos focar no E-Level e vamos desenhar a bota e a russa. Ui! Pô, foi curto, hein? A diversão foi... Foi boa enquanto durou. Cara, eu estou tentando andar para frente eu estou enroscado no negócio ali. Usss! Tomeu a mina no pé. Não me pagam o suficiente para isso. Literalmente. Cara, se eu tivesse dropado aquela bota 315 já estaríamos a 300 de level. Só que não dropou. Aí... Deu ruim. Tá. É... É... Bem... Poluição visual mesmo a cidadezinha dos Globlos aqui, né? Tá louco? Mano, vamos fazer uma cagada? Vamos fazer uma cagada. Já vai agrar tudo e hoje eu vou dar um boostzinho aqui e aí você se vira. só para ter graça, né, velho? Senão a gente vai ficar ali a vida inteira matando de pouquinho em pouquinho. Se tem o boost tem que usar. Boa. Não, vai ter que agrar isso aqui. Ih, mandou um no outro maluco lá na PQP. Ah, isso que dá no apertatab. tem vindo dos bichos, hein? 10 anos pra matar? O... Corpo a corpo fraturar operando cara, esse DH tá segurando a dano dele, velho. Não é possível quem tá batendo só isso, não? Que delícia quando o Procas esquiu... Eita porra. Merda. O ratão virou em mim. Na hora que eu tava falando que delícia quando o Procas esquiu... Pá! Virei cocô de rato. Esperar a galera terminar de... Mano, na hora que eu achei que o meu DPS ia dar aquele pump pra cima deu ruim. Aí mesmo assim o DH não me passa cara, pior que ele já tá 32... Putz, pode passar. Eu só quero participar da Boss Fight mano, a Boss Fight pra gente conhecer como é que o bichão age. Só tô naquele pensamento assim, ó. Logo, logo faremos míticas e as míticas a gente já tem que começar certinho pra poder lá na frente a gente ter um bom desempenho, né? Os out... Deixar os out preparadaço também. Por que ele pôs isso sobre o grupo? Eu não sei, cara. Ó o tanque puxando enquanto o healer tá ressando. Thank you, bro. Thanks, bro. Mandei na guild sem querer, bosta. Os caras vão falar que você tá falando takes aí, Ruligas. Ué, que houve? Preciso de um alvo. Vamos lá, tenta crescer esse DPS mais uma vez. rapaz, puxou. Morreu, velho. Agora que eu entendi. Tava olhando outra coisa a hora que... Bom, aqui é a rixa paisca. Aqui a gente podia... Qualquer um dos dois que dropar aqui já tá lindo. Pá! Let's do that. Let's do that, moça. Se quiser que seja bem feito, usa explosivos mais fortes! Usa explosivos... Você tá querendo a serida? Então toma na cara! Cara, não dá pra ver que skill que tem progada, velho. Jogando assim, mas é muito... Cara, é muito clean, né, velho? É muito louco. Mas eu preciso ver... Eita, pô. Não posso pisar nesse negócio, não. Tá pegando fogo? Uhul! Olha esse efeito na tela, que bacana! Rapaz, faz tempo que eu não vejo um boss que tá com um negócio... Que fica rotacionando. Tá com fogo azul. É, tá... Caralho, ela derreteu a zerita e tá atacando. Forte, hein? A bichinha é braba. Interessante isso aqui, velho. Olha o domínio que ele já tem com a zerita pra transformar numa arma assim, mano. Olha que bosta. Adicional de periculosidade. Ih, não dropa nada, meu Deus. É porque vai dropar a massa do último boss, então. Se a gente não dropou nada até agora, é porque a gente vai conseguir um drop sensacional. Um item fucking bolado nessa DG, hein? Eu confio. Vocês confiam, Cré? Vocês confiam? Então, estamos... Estamos bem. Ajudar a quebrar esse mecanoide aqui, máquina de guerra. Eu não tenho um target. Boa. Cara, já puxa tudo que você puder, hein, mano. Tá acontecendo? Vamos, tanque! O paladino comentou aqui, eu estou me sentindo como se eu estivesse perdendo o meu tempo. Porque eu acho que ele não está dropando nada também. Ah, mas não é perda de tempo, cara, se você for ver. Você está conhecendo a DG, né? No meu caso, é uma beleza. Eu estou aqui a primeira vez na vida. Tomando uns meteoros na cabeça do rodeio. desviei. Aqui é a Matrix, rapaz. Galinha reloaded. Eita porra. Os bichão ficam escondidos na terra. Esse pérola tem que puxar, né? Sacanagem, eu vou puxar na frente dele. Ô, filhote! Puxa essa porra! Sai de mim! Não sei por que os caras demoram tanto para puxar um mob, sabe? Porque esse tipo de tempo a gente não tinha que perder, não, velho. O tanque já tem que estar preparado. Aqui, ó. Já puxa ali, já mete porrada lá em cima, quebra aquela bomba. Não fiz. Tá com medo de quê? Caralho, fiz bosta. Meu Deus do céu. Mas... Acho que a gente aguenta. Vamos ver se o Hillier está preparado. Tá aqui esse e o bicho bailou. Nossa, achei que ia agrar mais, mano. Achei que ia agramar, mas agrou menos. O cara aguenta? Suave. Quando você aperta tab, assim, sem ser... Você vê quem que marcou. É foda. Quantas vezes eu não caguei o pau nisso. Quantas vezes. Beleza, mas estava tudo calculado. Eu só queria... Matar a bomba. Dois tiros. Já puxa o robôzão aí. Boa. Agora o maluco parece que acordou, velho. O tanque, na verdade, é o DH, né? Só que o DH está inútil. Preciso de um maluco. Acho que ele nunca jogou. Ele deve ter pego o boneco, sei lá, de um amigo. Não é possível que ele está fazendo só isso aqui de dano como tanque, cara, e ele não está tendo coragem para poder puxar os bichos. Só? Pode ser isso. É, o que está puxando é o paladino, velho. Toda hora quem puxa é o paladino. E aí ele vai só e pega o agro. Boa. Guarda essa bomba aí. Ô, louco, deu um hit só. Estamos chegando, estamos chegando, montaria, montaria não. Estamos chegando, Macy, de uma mão, embolada. Aí, fio, puxa todo mundo aí. Cara, isso aqui é um convite. Os caras estão diretando aqui. Thank you, thank you, your job to keep the flow moving, please. Que? Tank, your job to keep the flow of moving, please. O cara falou assim, tipo, tank, é o seu trabalho manter o fluxo de movimento, né? É ele que tem que puxar. Não é ele ficar parado toda vez que toda vez que a gente mata uma onda de bicho e ele para e não faz mais nada. É ele que tem que levar a galera pra frente. não vai explodir aqui não, mano. Rapaz do céu, eu estou quase morto. Vou ter que dar uma curada. Os caras perguntaram se eu tenho que estar fazendo alguma coisa. Seu sim, desciz, vocês têm noção do dano que causaram a minha propriedade? Ó, que legal, véi. Que isso, mano, parece do Mario, tá ligado? Tipo, aquela aquela navezinha do Bowser, cara. Puta que pariu, mano, é muito igual. É muito igual, mano. O Dalberto é a montaria do Bowser. o Bowser. Vamos lá. Então toma 300 balas por minuto. Caralho, 300 balas por minuto, meu Deus do céu. É muita bala, véi. É tipo, muita bala. 300 balas por minuto. Por que tem que ser tão específico, né? Ui! Ah, não, mano. Goblin do Calibre Grosso. Aí não dá, não. Meu Deus do céu. Eu tô pagando vocês pra quê? Fodeu. Concertem logo essa coisa. Tem que matar os Eds. Bater aqui junto com o pala. Acerta a peito de Azerita em Creatina. Meu Deus do céu, ele vai vir pular em mim. Sabia. Tenho que escolher um alvo. Um inimigo de novo. Ah, eu tenho que fazer ele bater aqui, eu acho. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Ah, moleque, aqui o pai... O seguro cobre. Meu Deus, que dublagem foda. Errei, errei, errei. Agora ele mudou o target. Relaxa que o seguro cobre, véi. Foi muito foda isso. Puta que pariu, mano. Ele bate no toquinho pra ele poder quebrar o escudo. Interessante. E tristinho. Agora a gente tem que correr. Ele só taca as paradas em mim, mano. 300 balas por minuto! Caralho, 1 minuto é 60 segundos. 60 dá 50. 50 balas por... 50 balas por... Não, mano. Caralho, eu tô tentando fazer umas contas aqui de quantas balas que é por segundo. Tô fazendo umas contas muito loucas, não tô nem entendendo. Ainda bem que eu não sou de exatas. Ufa! Terminou uma mega mina. Ah, não droppou nada! O cara droppou a ombreira. Puta que lá merda, velho. Thanks, folks. Cadê onde que eu vejo? Eu quero ver essa ombreira que você droppou aí. Brafoneiras. Olha isso que o maluco droppou, velho. Essa placa é foda. Deixa eu tirar minha câmera aqui pra vocês verem. Eu vou ter que fazer de novo, velho. Vou ter que fazer de novo. Não, mano. Eu botei... Não, não é isso. Isso sai. Isso sai. Agora webcam. Isso aqui. Aí, agora dá pra vocês verem. Olha isso, velho. Essa aqui foi um mercado droppou. Brafoneiras. E é de intelecto ainda, ó. Puta. Que lameherda. Muito louco, muito louco, mano. Bom, é isso aí, guys. Então é nóis. Muito obrigado se você assistiu o vídeo até aqui. Lembrando que toda semana a gente tá postando diversos vídeos de World of Warcraft. Então, se você gosta desse universo, não deixe de clicar no inscrever-se. Venha fazer parte pra gente poder crescer junto e pra gente poder jogar. e aprender coisas together. Beleza, buds? É isso aí. Valeu. Até o próximo vídeo. Rulinhos vazando. Aquele abraço. É nóis, crã. Uhul.